Palitinho de queijo. Trouxe pra vocês a receita que é o xodó da minha família. Ela é sucesso em todas as panificadoras do estado de Goiás. Você conhece? Já experimentou? Vou mostrar pra vocês. Crocante. Essa receita é super simples. É só colocar todos os ingredientes numa bacia ou numa gamela. Sovar bastante e pronto. Coloquei aqui meio litro de polvilho, meio litro de queijo e três ovos. Uma xícara de café de óleo. Misturei os ingredientes. Se o queijo de vocês for sem sal, precisa colocar sal no biscoito. Se o queijo de vocês for salgado, não tem que colocar sal, tá? Então, vai depender do queijo que vocês estão usando pra colocar o sal aqui na receita. E o sal é a gosto. Vocês estão vendo aí que virou uma farofa úmida, né? Agora, a gente vai pôr no leite. Aos poucos. E nós vamos amassar isso daqui até dar o ponto, gente. Super fácil, né? Pouquíssimos ingredientes. Usei o queijo parmesão fresco, tá? Não usa queijo de saquinho, não, gente. Usa queijo mineiro ralado aí. Queijo curado ralado. Queijo goiano curado. O que vocês acharem aí. Não usa queijo parmesão de saquinho, não. Aquele parmesão de saquinho lá é muito ruim. Vamos colocar mais um pouquinho. Quem não tiver acesso a queijo curado aí, assim, compra no supermercado o parmesão em pedaço e rala. Aí ele não fica, porque aquele parmesão de saco, aquele trem é tão desidratado, né? Que até o cheiro dele é esquisito. A cor dele é esquisita. Eu não gosto daquele queijo lá, não. Pra mim, aquele lá não é queijo. Nem aqui, nem dentro do saco. Ó, já tá quase no ponto, gente. Vamos dar uma sovada caprichada aqui. Porque essa massa, ela fica mais firmezinha assim mesmo, tá? Porque se ela ficar muito mole, aí a gente não consegue moer ela e fazer os palitinhos na máquina, viu? Coloquei aqui um pouco de sal, porque o meu queijo praticamente não tem sal. Então, eu preciso colocar sal aqui. Coloquei um pouco de sal, agora eu vou sovar. E aí, nós vamos ver como é que vai ficar o ponto da nossa massa, tá? Tá perfeita essa massa. Olha o jeito que ela fica. Massinha de modelar, tá vendo? É esse aqui, ó. É esse ponto aqui. Não pode ser mais mole e nem mais duro, viu? Então, pronto, gente, ó. Massa pronta. Tanto que rendeu pouquinho, só com meio litro de polvilho. Viu? Só um tiquinho, ó. Então, dá pra vocês fazerem aí essa receita, sem medo de sobrar e ficar velho. Porque esse biscoito, o prazo de validade dele é 60 dias. Se ele estiver bem embaladinho, tá? Se ele estiver num local bem fechadinho, numa vasilha bem fechadinha, num saquinho bem fechado. 60 dias perfeitinho, viu? Tá bonita, né? Olha que massa mais linda, ó. Massinha, certo? Então, agora, nós vamos colocar os biscoitinhos na máquina pra gente moer e fazer os palitinhos. Peguei a massa aqui. Vamos colocar um pouco da massa aqui dentro da máquina. A máquina já vem, gente, com o adaptador pra fazer esse biscoito, tá? É um dos bicos da máquina. Tirou, coloca aqui, ó, no tabuleiro, untado só com o olho, viu? A gente vai untando o tabuleiro aqui só com o olho, ó. Ó. Tá vendo? Olha aí, gente, tanto que fica lindo. Agora, vamos levar pro forno. Pra colocar os palitinhos aqui no forno. Pré-aquecido, 180 graus. Ele assa super rápido, tá, gente? É rapidinho mesmo. Tô regulando aqui a temperatura. Rapidinho, vocês vão ver que ele assa. E ele cresce um pouco também, viu? Tá vendo? Vou mostrar pra vocês aqui o resultado dos palitinhos de queijo. Ó, sequinhos. O segredo desse palitinho é não tirar ele do forno antes dele assar direitinho, tá? Porque se vocês tirarem, ele murcha, certo? Então, aqui, ó, tirei um mais clarinho pra vocês verem. Vê aí, que lindo. Tirei uns mais moreninhos. Mas todos eles estão assados. Bem sequinhos, ó. Não tem nenhum aqui que murchou, certo? Vou mostrar pra vocês aqui agora, ó. Crocante. Agora, a pergunta que não quer calar. Laninha, eu não tenho a máquina pra fazer os biscoitinhos. Eu fiz uns aqui, ó, fazendo um pavio, assim. E colocando na forma. Redondinho. Abri a massa, assim, com um rolinho e coloquei na forma. Pra mostrar pra vocês. Ele fica crocante, ó. Ó. Mas... Fica lisinho. Não tem como fazer ele arrepiadinho, assim. Sem ser na maquininha, tá, gente? Mas, assim, ele fica mega gostoso. Vocês escutaram aí, né? Parecendo o cavalo comendo milho. Desse jeito. Só façam aí na casa de vocês. Que vocês vão amar, viu? Olha que lindo que fica os palitinhos. Colocados aqui dentro do vidro, gente, ó. Outro aqui. Tanto que ficam lindos. Melos, né? Olha, perfeição.